MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo o que queria, sabe porquê Você tem que ouvir a sua ligação E se escondendo, não tem explicação Já disse quase tudo, tem nada que esquecer Embora comer, não se acaba na mão Seu sangue é de barata, a boca é de barata E não é um gringo, não tem explicação Gente, eu não quero, não me deu No qual momento eu tô morrendo E não há explicação, mulher E eu quero ver você sofrer Sou pra deixar você morir Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Sou pra deixar você morir Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que queria, sabe porquê Tudo o que queria, sabe porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que queria, sabe porquê Tudo o que queria, sabe porquê Tudo o que queria, sabe porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que queria, sabe porquê Tudo que queria saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que queria saber porquê Tudo que queria saber porquê